E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago aqui pra vocês o tão aguardado vídeo aí dos aliens de Andrômeda, feito pelos inscritos. Um vídeo aí que eu prometi que ia fazer, que eu sugeri pra vocês, né, pra mandarem, fanarem, assim, o que é que vocês acham que seria aliens de Andrômeda sem seus, que a gente já conhece, né, os 5, a galerinha de Andrômeda, daí o ameaça-aquático, anfíbio, armado, tartagíria e NRG, daí vocês mandaram lá no Discord e eu selecionei alguns pra aparecer aqui no vídeo. Lembrando que não vou ser todos nesse vídeo aqui, porque eu vou dividir em duas partes, beleza? Vai ser dois vídeos dedicados à usagem de Andrômeda dos inscritos, beleza? Então assistam a parte 2 que sairá em breve. Mas antes já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, o primeiro alien que eu escolhi aqui foi o Loco Transmissor. Ele tem um sotaque britânico, é legal, né, o artista nos informar essa informação pra gente, né, porque tem alguns aliens que no idioma original eles tinham também, né, o sotaque diferenciado. Eu falei isso em alguns vídeos, como um vídeo de curiosidades rápidas. Se você não vê essa série do Curiosidades Rápidas, eu já fiz vários vídeos dela, vou deixar aí no caso pra vocês verem. Como planeta, é o Escralia e a sua espécie é o Faradiano. Com poderes e habilidades, ele tem primeiramente a eletricidade, é mais um alien elétrico, né, com a sua antena de ouro atrai raios, né, que a sua intensidade intensifica, né, os poderes sonoros que ele tem, né, já revelando aqui que ele tem poderes também sonoros e o deixa rápido temporariamente. Ele também tem um magnetismo, só que isso é mais fraco, né, não é um poder tão forte que nem a eletricidade, onde é necessário um contato físico pra ter efeito, conseguindo sustentar somente seu próprio peso. Aí, como eu falei, né, tem poderes sonoros que são capazes de interceptar ondas de rádio que chegam a eles, ao planeta deles, né, da raça deles. E a sua raça foi desenvolvida baseada em conteúdo gratuito de todo o universo, deixando preguiçãos pra criar a sua própria cultura pop. É engraçado, né, tipo, eles não criaram, né, a sua própria cultura, eles só copiam os dos outros, né, por causa que eles vão lá, transmitem, né, de todo o universo e pegam pra ir lá ler. Então, no máximo, assim, eles fazem reencenações teatrais do que eles entendiam, né, das ondas de rádio, assim, resultando em peças hilárias, né, pra quem conhece a obra original, com todos os recursos visuais e auditivos, possivelmente conhecerem o áudio e todas as transmissões, televisão, por exemplo. Também podem retransmitir o que já ouviram antes, assim, nas peças eles falam iguais aos atores originais, ou eles podem fazer explosões sonoras. É bem interessante, eu gostei desse conceito. Eles têm fios, né, que saem de suas costas, sendo uma espécie de mochila, que tem a capacidade de extrair o som ou o ar de seres vivos ou objetos inanimados. Ele também tem um microfone, né, eu acho que faz sentido, né, ele ser um ar assim que tem som, ele também tem um microfone ali, que consiste em remover quase completamente uma parte da sua boca, sendo assim ligado por um fio. Tirando por alimentarem e usarem pra falar alto, né, habilidade descoberta somente com a interação com outras espécies, já que se usarem entre os da mesma espécie, dá a microfonia, né, que é aquele barulhinho chato, não tem? Aquele barulho bem agudo, hein, que dá. É, fraquezas. Corpo de madeira. É uma espécie de madeira muito similar à madeira complexada, assim, fogo, corça, água são prejudiciais. O metal. Podem ficar presos em estruturas metálicas, caso fiquem muito próximos, só sendo libertados por força bruta. Também tem lentidão, né, eles são muito rápidos, e eles são tão pacíficos que eles se habituaram a uma vida parada. Eu nem posso ir predadores naturais. Até tinham, mas guardar a música, né, que eles faziam, eles acabaram sendo domesticados, eles domaram seus predadores. Agora, eles têm um semi-predador, que os caçam somente pra fazer um ninho na sua época de reprodução. Mas, como isso só acontece uma vez por ano, e por ele ser raro, né, ameaçar a distinção, só tem poucos. Sendo assim, uma sociedade primitiva, entre aspas, né, por aceitar fazer rituais de sacrifício todos os anos. Curiosados, ele é baseado no bloco de junk box do Minecraft. Mal mais eu sei isso. É baseado no rádio e para-raio do jogo Don't Stare. Ele é baseado levemente, sem intenção, no arco principal do Benete Supremacia e Alienism dos Ángeles, da Galáxia Tendrona, especificamente o Tartagira. Próximo alien, o nome dele é Aço Ardente, Ardente Steel em inglês. A sua raça é o Estirotermo. O seu planeta é o Meta Vulcan. A sua altura são 2 metros. E com poderes e habilidades, ele tem a manipulação do calor, derretimento, incineração, geração de calor, indução de calor absoluto, super força, mimetismo de metal, combate melhorado. Eu achei ele semelhante ao NRG, cara. Eu ouvi essa foto quando eu bati assim no olho. Eita, parece muito com o NRG. Eu acharia legal se ele fosse uma subespécie. Eu acho que combinaria, mas não sei, né? E aí vai do autor, né? Ou poderia ser Gênesis também. Para quem não sabe o que é Gênesis, eu falei isso no vídeo aí, falando dos dois aliens novos que o Thomas Packs revelou, se você não viu, clica aí no card. Bom, ele também nos informa a sua personalidade, né? Ele tem personalidade própria. Ou seja, é aquele caso lá, né? Tipo, que nem, por exemplo, o Roach, tá ligado? Tem a personalidade da espécie, né? Todos da espécie são daquele jeito, né? Por isso que ele tem uma personalidade própria e foge da personalidade do usuário. E a sua espécie não é hostil, porém eles possuem uma certa facilidade quando o assunto é combate. Sua maioria, os estirotermos, eles são do bem. Tendo princípios sociais de bondade e justiça bem estabelecidos em seu planeta natal. Sendo quase impossível de conquistar meta Vulcan. O aço ardente tem uma tendência a se achar invencível e subestimar seus adversários. Quando o bem, ele tá transformado nele seu ego, força de vontade e heroísmo, só aumentar ao máximo, se tornando, assim, o ali mais heróico do Omnitrix. Descrição física. Aqui, no caso, seria a aparência dele, né? Eu acho que não é tão necessário assim estar falando, né? Mas ele tá aparecendo aí pra vocês prestar atenção aí como é a aparência dele. Bem massa, o visual, eu achei massa demais. Mas agora vamos falar que as fraquezas dele. A personalidade dos estirotermos, ele pode ser usado contra eles, sendo bastante egocêntricos. Eles tendem a entrar numa batalha certa da vitória, subestimando os inimigos. E o que pode acarretar em certa facilidade, de caírem em armadeilhas ou perderem pra adversários com alto nível de poder. Ou, em alguns casos, níveis equivalentes. É, possivelmente se descuidarem, né? Aquele negócio tipo o Gohan, tá ligado? Que o filho tá contra o Majin Buu. Ele ficou lá todo se achando, né? Eu vou ganhar aqui, eu só brincar com o Majin Buu e sei o que. Aí, afinal, nem ganhou. E adversários com poderes criocinéticos, né? Poderes de gelo, grafitocinéticos também, né? Poderes de gravidade, metálicos, nucleares, condutores, possessão, podem derrotar ou dar muito trabalho pra essa espécie. Um próximo alien aqui, eu não sei se eu vou saber falar o nome dele, mas, mano, eu achei muito legal que ele fez a versão do Ben e do Albido. Por causa do nome desse alien é Interwined Organs. A sua espécie é Orgonal, o planeta é Torsal e da galáxia de Andrômoda. Com habilidades, a sua habilidade especial é criar versões orgânicas de máquinas como ventilador de ossos, espada de mandíbula e etc. A sua habilidade secundária é a sua elasticidade, que é bem alta. O que faz sentido, né? Tipo, ele consegue aí fazer isso, dar versões orgânicas de máquinas como ventilador de ossos e tudo mais. Eu imagino, cara, ele fazendo isso nos seus próprios membros. Tipo, ele indo lá, por exemplo, fazendo que nem o Trantê, vamos dizer assim. Ele vai lá, incrementa no negócio, aí vai lá e cria algo ósseo, né? Ou outra coisa orgânica, não sei, né? Isso depende da criatividade do usuário, né? É que eu não consigo imaginar agora, tipo, uma outra coisa. Ele só deu mais exemplo aí de osso, mandíbula, essas coisas. Mas comenta aí o que vocês acham que ele poderia pegar com um material assim, um material inorgânico e transformar em alguma coisa orgânica. Comenta aí, porque eu não tô com criatividade pra isso agora, não. Mas é o próprio artista aí que desenhou. Se você quiser dar algum outro exemplo de algumas coisas, né? Bem interessantes que ele poderia fazer usando esses poderes, né? Comenta aí também. Mas eu imagino isso, ele sendo estilo Trantê, ele se incrementando lá no negócio, né? Aí usando a elasticidade, transformando essa máquina aí em algo orgânico. Eu achei bem interessante. Aí também temos aí as curiosidades. Ele não deixou fraqueza, achei estranho, mas ok. Todos os aires de Androna tem meio que uma temática de elemento. E o Interty Winner, organs, consegui falar? É do elemento orgânico. O seu nome é em inglês porque ele não pensou em um nome melhor, caraca. É, se você não tem um nome bom em português, coloque em inglês e pronto. E a espécie dele não evolui naturalmente. Beleza, galera. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos aires. Eu vou parar por aqui pro vídeo não ficar tão grande. Mas, cara, tem uns aires aí que tá brabo demais, velho, tá? Tem uns outros aires aí que eu vou deixar pra essa parte 2, beleza? Mas muito obrigado a todos os que se desempenharam aí pra fazer esses aires. Eu achei bem criativa a ideia de vocês. E comenta aí, galera, qual dos aires aqui que foi apresentado no vídeo que vocês mais gostaram. Assim, na minha opinião, eu gostei mais desse último mesmo aí. Que eu achei muito massa a temática dele. Por mais que seja algo bem complexo, assim, de se explicar. Mas se você souber aproveitar, se você souber do que é que você tá fazendo. Você saber usar o seu poder, mandar pra fazer umas coisas incríveis com isso aí. Mas todos os outros também foram muito massa. Os caras realmente deram o duro que fizeram um aires que realmente eu acho que se fosse aparecer na série, né? No oficial, a galera ia gostar bastante, né? Os visuais também tão bem alienísticos, né? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreve no canal pra você ser membro. Ativa o sininho. Falou e tchau. E até a parte 2 desse vídeo.